Estamos com o volante Vinícius Paulista. Vinícius, praticamente um mês dessa intertemporada, se aproximando cada vez mais para essa estreia do Campeonato Brasileiro diante do Fluminense do Piauí. O que é para falar desse período de trabalho e essa expectativa agora para a estreia no Campeonato Brasileiro? Fizemos uma boa pré-temporada com dois amistosos, uma contra a equipe Suni 20, outra com a equipe da região aqui. Graças a Deus a gente saímos bem. Sabemos que é uma competição longa, então a gente fez uma boa preparação e, se Deus quiser, vamos sair com acesso. Vocês tiveram esse segundo jogo treino, um amistoso mesmo contra o Pacajus, é uma equipe que vai disputar também o Campeonato Brasileiro. É a próxima lei que vocês vão enfrentar, vocês saíram muito bem, setor defensivo, setor de meio campo também, tanto quanto o setor ofensivo. Tudo isso foi positivo nesse período para a preparação, para chegar na melhor forma possível para essa estreia. Todo jogo vai ser difícil, a Série D é bastante disputada, é uma batalha, literalmente. A gente ficou bem feliz que a gente teve nosso reencontro com a nossa torcida e contamos com todo mundo lá domingo no PV. Domingo, praticamente vésperas dos 90 anos do Ferro Viário, é o presente para a torcida, buscar esses três pontos, estrear da melhor forma possível. Sim, não só um presente para a torcida, mas só para a gente também. É um clube querido, um clube que está se reerguendo, a gente espera colocar ele no devido lugar. O que dá para falar um pouquinho desse adversário? O Fluminense finalista do Campeonato Estadual, em que eles disputavam, o que dá para falar um pouquinho desse adversário? A gente espera um jogo bem difícil, truncado, disputado, porque a Série D é difícil, a gente sabe que a maioria das que ele tem que jogar por uma bola, mas como a gente está em casa, a gente prefere bater o nosso ritmo e fazer um grande jogo. É importante o fato de casa, Série D, como você mesmo disse, vai ser bem difícil, nem sempre os campos têm essa qualidade, como o PV vai proporcionar para vocês. Então é aproveitar da melhor forma possível, somar um monte de pontos dentro de casa. Sim, não só dentro de casa, mas fora também. A gente tem que procurar pontuar, porque no final isso dá efeito de uma grande diferença.